Faz pose, pra titia, pra titia Agora faz charme, charme Agora faz lamentação Violou Faz Michael Jackson Michael Jackson Ai meu Deus, lamentação Lamentação Dentinho Dentinho Charme Pozo, faz dois anos pra titia Canta um bairro aí pra titia Meu carinha é pra vocês Vai Eu te amo Eu te amo Você me ama Saúde Uma faz Feliz Vai o resto Com um forte abraço Um beijo Um beijo Um beijo que eu te dei Meu carinho é pra vocês Um beijo Um beijo Agora não Passa depois Passa depois Agora não Agora não Passa depois Passa depois Vem, vamos colocar Dá um abraço forte na titia Gostoso E um beijo gostoso Gostoso Amo? Fala assim, amo? Amo Fala pra ele Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Vaza Tá cantando Tá cantando Tchau Tchau Tchau